e fala família tudo bom hoje eu quero pedir seu apoio eu criei um apoia-se exatamente para que você meu inscrito que gosta do meu trabalho ou que em algum momento eu já ajudei possa me ajudar também esse apoia-se tem um valor mensal e eu peço para você que queira me ajudar mensalmente com um valor acessa lá o apoia.se barra chico sepulveda com esse apoia-se eu vou poder fazer as viagens aqui do canal e as viagens que eu tenho planejado pelo menos uma viagem por mês e o meu intuito é ir até sua cidade e poder fazer uma matéria com cada um dos meus inscritos ou tentar fazer com alguns inscritos e mostrar que como eu sempre faço review test ride cada um contando sua história mostrando a sua moto e também viajar testando as motos então conhece apoia-se vai me ajudar bastante para poder fazer as viagens mensais e peço a você que pode me ajudar claro quem puder e quem gosta do meu trabalho acessa lá o apoia.se barra chico sepulveda tá bom agradeço a todos todos que são meus inscritos todos que já me apoiaram todos que já me apoiam é sou muito grato e é o seguinte quem apoiar lá a partir de dezembro vai ganhar a camisa do canal né da primeira coleção cada coleção que eu lançar os apoiadores vão ganhar a camisa só pagam frete mas ganha a camisa uma camisa de cada coleção tá vai escolher uma camisa eu vou mandar só vai pagar o frete e cada coleção que eu lançar os apoiadores ganharão um modelo por coleção tá além dos adesivos do canal essa forma que eu tenho para retribuir a vocês mas certa forma eu peço que você me apoie pensando mais no benefício que você vai estar fazendo para poder manter o canal fazer as viagens continuar levando informação é para vocês tanto nas lives quanto nos revios quanto no meu trabalho que aqui nesse canal tá bom então muito obrigado a quem me apoiar muito obrigado a quem já me apoia muito obrigado aos membros do canal também e é isso tá vai lá acessa o apoia.se barra chico sepulveda muito obrigado a todos beijão